Olá, famílias! Esse é mais um vídeo da nossa série Por Que Usar? E hoje a gente vai falar sobre por que usar sling. Antes da gente começar, não deixa se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem um conteúdo novo e informativo por aqui. Então vamos lá, gente. Eu tô muito feliz em falar desse produto, que é um dos meus queridinhos do enxoval do bebê. Eu tô com várias amigas com bebê recém-nascido e elas brincam que elas podiam não ter comprado vários itens do enxoval do bebê, gente. Mas esse aqui é fundamental. Eu vejo elas no final de semana o dia todinho com sling no colo e eu entendi o porquê e eu acho que esse é um produto que faz total diferença na vida das famílias. E vou explicar aqui pra vocês o porquê, gente. Quando o bebê nasce, a gente tem a fase da esterogestação, que é a gestação fora do útero. O bebê, ele ainda não sabe que ele nasceu. Ele ainda não sabe que ele tá vivendo aqui fora. E por essa razão, gente, ele fica muito inseguro, né? Ele tá num constante estado de alerta, num constante estado de estresse, entendendo a sua vida aqui fora. Por isso que o bebê, quando ele nasce, ele quer muito colo. Ele quer ficar muito pertinho dos papais, quer sentir ali a pele com pele, quer sentir o calor humano, quer ouvir a batida do coração. Porque isso deixa esse bebê mais calmo, deixa esse bebê mais relaxado, deixa ele mais aconchegado, né? Mais aninhado. Porque remete a ele a um lugar familiar, que é o útero da mamãe, que é o lugar que ele conhece, né? É a única coisa que ele conhece. Então, é o que ele tem como lugar seguro. Então, quando a gente coloca o bebê no colo, esse bebezinho fica muito mais calmo, fica muito mais relaxado, ele dorme mais, ele dorme melhor, porque a gente transporta ele de volta pro útero, né? Por isso que a gente vê nesse início os papais dizendo, nossa, o bebezinho só quer ficar no colo, só dorme no colo, e aí gera aquela máxima, né? Mas colo vicia? Posso deixar o bebê no colo por tanto tempo? E sim, gente, pode deixar o bebê no colo, colo não vicia. Nesse momento, esse bebezinho tá precisando de cuidado, né? Tá precisando de carinho, tá precisando se sentir aconchegado, e nada melhor do que o colo dos papais pra isso, pra trazer essa segurança pra ele. Essa fase, gente, ela passa também. À medida que o bebê vai crescendo, vai se adaptando à vida aqui fora, essa necessidade do colo, ela vai diminuindo também. Então, nesse comecinho, pode dar bastante colinho pro seu bebê, sem nenhum problema. E por que o sling é muito legal nessa fase? Porque ele cumpre exatamente esse papel. A gente consegue deixar o bebê bem seguro, né? Vocês estão vendo aqui com a amarração que eu fiz, ele fica bem seguro, a mamãe pode se mexer tranquilamente, pode abaixar pra pegar alguma coisa no chão. Eu tô segurando aqui porque é instintivo, tá, gente? Mas, ó, nem precisa. Você pode fazer qualquer movimento tranquilamente, o bebê tá super encaixadinho aqui, super seguro, ele fica muito aconchegado, gente, os bebezinhos dormem muito aqui no sling, né? Porque justamente fica com esse quentinho do corpo da mamãe, houve o batimento cardíaco, no caso da mamãe tem o cheirinho do leite, o cheiro da mãe, mas nos papais eles adoram também. E por que que isso é muito legal, gente? Porque os papais, eles ficam com, ó, as mãos livres. É isso mesmo, gente. A gente fica com o bebê aconchegado, o bebê dormindo, fazendo sua sonequinha, que é super importante pra ele nessa fase, né? E você também consegue, gente, fazer outras coisas. Então por isso que eu brinco que as minhas amigas usam muito, né? Porque a gente tá, por exemplo, num almoço, elas conseguem almoçar tranquilamente, sentar ele, por exemplo, na mesa com todo mundo, elas conseguem fazer alguma atividade, fazer ele lavar uma louça, ler um livro, ficar no celular, pôr a mesa, tirar a mesa, enfim, a vida segue normal, gente, com o bebezinho aqui no seu colo, bem aconchegado, dormindo. Então isso traz muita praticidade, né? Pro dia a dia da mamãe. Ela não fica ali, por exemplo, numa poltrona, num sofá, sentadinha, meio presa, né? Porque o bebezinho tá dormindo, ela não quer acordar. Então dessa forma, ó, você consegue colocar o bebezinho aqui e seguir suas atividades normalmente. Então, gente, eu super, super recomendo sling, eu acho que é uma peça que faz muita diferença, que traz muita praticidade. Tenho certeza que você vai usar bastante também. Além disso, né, gente, ajuda a gente a descansar os braços, porque nada, nada ficar o dia todo ali com 3, 4 quilinhos no colo, né? O dia todo, no final do dia, os braços estão muito cansados. Aqui a gente, além de descansar os braços, né, tá distribuindo o peso do bebê em músculos que estão mais preparados pra isso, né? Como os ombros, as costas, a lombar. Então a gente também tem esse conforto físico, né, pros papais. E como a gente falou aqui, né, gente, é muito bacana pro papai também poder usar. Então o papai, por exemplo, quer levar o bebê pra passear, enquanto a mamãe toma o banho, enquanto a mamãe descansa um pouquinho. Papai quer ficar ali, batendo um papo com os amigos, e o bebê pode dar uma descansadinha aqui, pode dormir no colinho dele. Então, acho que simplifica também esse dia a dia. Esse modelinho que vocês estão vendo aqui, gente, é um modelo que vocês encontram na nossa loja virtual. Ele é o nosso wrap, ele é uma faixa única, que você consegue fazer diversas amarrações. Então você tem 3 amarrações diferentes, que você pode colocar o bebê, que ficam todas muito confortáveis, muito seguras também. E você vai usar, gente, esse produto até os 16 quilos do bebê. Então você pode usar por bastante tempo, mesmo com ele maiorzinho. Então, gente, eu recomendo muito que você tenha um sling desde a chegada do bebê, que eu tenho certeza que você vai usar muito e vai adorar toda a praticidade que ele oferece. Essas foram as nossas dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, o seu comentário, e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!